Os moradores da Cidade do Povo terão dois novos atendimentos ofertados pela UPA localizada no bairro. O primeiro deles é a análise de exames de baixa e média complexidade, que até então era realizado na UPA do 2º Distrito. De acordo com a gerência da unidade, são feitas de 80 a 100 coletas por dia. Em alguns casos, a demora chega a 4 horas. Antes, nós tínhamos aqui a coleta, nossas coletas eram feitas na unidade. Tinha um motorista que levava para a UPA da Via Verde, lá era processado e as pessoas só iriam ter o resultado a partir das 16, 17 horas. E com esse laboratório aqui, em duas horas, nós estaremos oferecendo o resultado dos exames clínicos dos pacientes que aqui chegam em busca de atendimento médio. Outro atendimento que será ofertado para a população da Cidade do Povo e até então não existia é o odontológico. Neste primeiro momento, ficará restrito às urgências e emergências. Mas como a demanda é muito alta na unidade, a expectativa é que seja expandida. Veja bem, durante a madrugada, uma pessoa precisa de um atendimento odontológico, não disponibiliza de transporte público, não disponibiliza de recursos financeiros. Para se deslocar até a UPA da Via Verde, na madrugada, seria impossível. E aqui não, nós já estamos com profissionais lotados, o consultório está praticamente, só falta sentar mesmo, instalar o compressor de ar que já se encontra na unidade. E isso vai ser de grande importância para a comunidade, que ela pode contar com o serviço de qualidade oferecido pela UPA da Cidade do Povo. A expectativa dos gestores é que o atendimento nas duas aulas comecem até o fim da semana, em virtude de alguns ajustes no setor de odontologia. Inaugurada em 2014, a UPA da Cidade do Povo atende, em média, 60 pessoas por dia, entre urgências, emergências e serviços ambulatoriais.